A CIDADE NO BRASIL Os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Diniz. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Ângelado. O meu pertenço-lhe já. É seu texto que eu fiz. Não diga isso. Não faça isso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Você quer dizer que eu também tenho um pedaço? Sim, madame. Quanto? Deixa propiedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. Não é que você! Bom dia que, em seguida, ela trouxe um homem mistério, um estrangeiro. Uma história tenebreuse. Isso que é um senhor. Você não tem mais uma novidade do coronel Lacroze? É curioso. Você me trouxe par? Há onze anos que espero o feliz momento em que poderei salvar o meu rancor no sangro do Marquês de Pombal. Uma merda! Uma merda! Uma merda! Um risco! Uma merda! Uma merda! Uma merda! Uma merda! Transcrição e Legendas Pedro Negri